Boa tarde Alemanha, bom dia Brasil. Bom pessoal, eu diante dessa paisagem que estão vendo aqui, eu decidi fazer esse pequeno ao vivo falando sobre a Carta do Jardim. Pô, estou na Alemanha né, o lugar de origem do Lenormand. Vim aqui, bom, aconteceu um acidente e acabei tendo que ficar aqui mais tempo do que eu esperava. Quando eu vim pra cá que eu olhei esse jardim, falei tá a carta toda aqui ó, então a gente pode tentar falar um pouquinho sobre ela dentro dela né, andando dentro do jardim e com o próprio jardim que é usado como modelo para poder ilustrar as cartas do baralho. Então a gente tem aqui né, esse espaço de verde né, o jardim, esse jardim que eu tô chamado Jardim Inglês. Jardim Inglês por conta do estilo que ele foi feito, que era muito comum na Grã-Bretanha e eles reproduziram aqui em Munique, na Alemanha. Esse jardim ele tem 14 metros quadrados, 14 quilômetros quadrados, é muita coisa, muita, muita coisa. Mas pelo menos esse pedaço daqui, ele fala muito para o que a gente estuda né, no Lenormand. Então você vê que esse espaço, ele tem a natureza reconstruída, o próprio nome Jardim Inglês, ele já mostra que ele tem uma proposta, que ele tem um estilo e que esse estilo é... ele acaba tendo um propósito né, de criar uma sensação, porque ele vai trabalhar o que? Com figuras geométricas, com a disposição das árvores, da escolha das plantas, tudo para que? Criar um ambiente de bem-estar e estimular os nossos sentidos né. O jardim ele tem muito isso, muito essa coisa do estímulo do sentido e do fluxo de gente. Pode ver que tem um monte de gente passando né, tem família, então você vai ver que você vai ter pessoas que estão aqui para poder descansar, você vai ver famílias que estão aqui com as crianças brincando nele e você vai ver namorados. Eu ainda não peguei nenhum casalzinho de namorados não, talvez tenha ali. E assim a gente consegue ter uma ideia do que? Desse significado social que é o jardim, ele tem... Olha, é um casalzinho de namorado no fundo. É, esse significado do jardim né, que ele tem, mistura muita coisa junta, a parte relacional do jardim é muito diversa. Ela tanto pode falar dos amigos, como pode falar dos namorados. Tudo vai dependendo do contexto e realmente como acontece aqui. O jardim é um lugar o que? De reunião de pessoas. Todo mundo que está fluindo pela cidade passa por aqui. Então ele agrega. O jardim ele tem essa energia agregadora. E só que ele também não tem um sentido de permanência né. Tudo que vem para o jardim passa. As pessoas vêm, ficam um pouco e vão embora. Porque ele não é um lugar de moradia. Ele é um lugar de lazer. Então, portanto, ele tem uma tendência de pouca duração. Não pouca duração, de não permanência, vamos dizer assim né. Então quem entra pode ficar o dia inteiro aqui, mas uma hora vai sair. Então ele já evoca o que? Um sentimento de alegria, de bem-estar, um sentimento de pertencimento. Agora, esse pertencimento do jardim, ele difere do pertencimento da casa. Enquanto a casa, ela fala de pertencer a uma família, de fazer parte de algo profundamente. O jardim mostra que eu estou no meio de algo, que eu estou no meio de uma sociedade. E olha que legal, a criança no jardim, é combinação. Olha a felicidade dela. Então a gente tem o que? Quando a carta 13, ela se coloca ao lado da carta do jardim. Aproveitei para pegar esse... A gente tem uma ênfase. As duas cartas, elas se potencializam. Porque o jardim, ele vai dar condições da criança estar bem. É o ambiente que ela quer, porque ela pode brincar à vontade. Então, são cartas que unidas, elas criam uma narrativa onde a situação que é descrita por ela está plena. Está plena, está fluindo, está tudo no seu lugar. E não está tudo no seu lugar parado, está tudo no seu lugar como? Tudo no seu lugar é de forma dinâmica, de forma intensificada. Aqui nesse domo, tem um carinha tocando violão, que é outra característica do jardim, né? É a arte. A arte é para o público. Enquanto o buquê, ele também significa a arte, mas ele é arte artesanal, ou ele significa a própria música, né? Com a intenção que a música traz em si, isso é o buquê. Ele tem uma carga simbólica ali. O jardim, ele mostra a arte vivida e compartilhada por todos, como esse senhor que está aqui, ó, tocando violão, que a gente pode até observar. Quer dizer, o ato dele tocar o violão, né? Essa música que ele está produzindo ali, né? Com a inspiração dele é o buquê. Mas quando ele se coloca para o público, dentro dessa, da acústica desse lugar, e as pessoas veem, ouvem ele, e gostam, ele já é o jardim. E aí, mais uma vez, o jardim, ele fala de aproximação, né? Pode não falar de um vínculo profundo, mas ele fala de aproximação, de uma aproximação que vai gerar um sentimento, que vai haver uma troca de alguma forma, né? E essa troca, ela vai gerar uma sensação de prazer muito grande e de alívio e de liberdade. Outro sentido da carta do jardim é a dimensão. O jardim é grande. Nós não podemos ver o jardim como meramente um lugar que a gente bota planta dentro de casa. A Dalila fez uma palestra belíssima, que eu tenho ela como uma referência, sempre que eu posso escutar de novo, falando sobre a história do jardim. E ela fala do ajardinamento da casa, ou seja, o jardim foi levado para dentro da casa. Porque, primeiramente, ele é isso aqui, é uma praça, né? Ele é um ambiente público, onde todo mundo se encontra. Então, ele tem esse sentido de aproximação, de bem-estar. E essa dimensão toda, ela vai fazer o quê? Geralmente, esses jardins grandes estão na beira de palácios e tal, né? Ele pode trazer um sentido de... De uma posição alta social, justamente porque esse tipo de jardim, que é feito para o povo, ele é feito para todos, né? Então, existe o quê? Um fluxo constante, né? Que promove a manotação dele e que o melhora a cada momento. Então, quanto mais pessoas frequentam esse jardim, quanto mais pessoas vão a um show de rock, quanto mais pessoas vão num desfile de moda, eu vou ter mais dinheiro gerado, né? Então, o jardim, ele também tem esse aspecto de mostrar o quê? Que existe um fluxo financeiro muito bom. Bom, bom pra caramba. Até porque, assim, o que mantém o público? O que mantém esse jardim todo aparado, bonito e com a forma e com a proposta que ele foi feita exige um investimento muito grande, né? Geralmente, ele vai ser mantido por uma entidade ou por um governo. Então, isso também mostra que o jardim é uma carta de prosperidade. Relacionamento, prosperidade, arte, fluxo e convergência. Toda cidade, em algum momento, vai passar por aqui. Vai sentar um pouco pra descansar, vai encontrar um amigo e bater um papo, vai, de repente, encontrar uma paquera e dar um beijo na boca, ou então vai meramente sentar e apreciar essa vista linda. Então, ele tem esse sentido o quê? De apaziguamento de emoções, paz interior, geração de alegria. E essa sensação que causa no indivíduo, né? Ela também é experimentada por outras pessoas simultaneamente que estão vivendo a mesma experiência de formas particulares, mas estão compartilhando da mesma experiência. Por isso, ele faz o quê? Ele bota, geralmente, as pessoas numa sintonia parecida pra que elas possam se ver e se encontrar. Aí tem a frase que eu sempre associo ao jardim, que eu ouvi muito do Ixing, do Hexagrama Contemplação, que é o ver e ser visto. Então, fluxo relacional, fluxo financeiro, aproximação, apaziguamento, beleza, arte, bem-estar, alegria, festa, tudo isso é simbolizado pelo jardim. Eu queria, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu estou com muito tempo aqui, mas não estou com tanto tempo assim, eu ia pegar um trem pra ir lá em Nuremberg, onde foi feito o Jogo da Esperança. Mas é uma hora e pouco, até dá. Só que como eu vim pra cá por acidente, eu acabei ficando com pouco dinheiro. Então, se eu for pra Nuremberg e for e voltar, eu não vou almoçar ou jantar. Então, eu prefiro ficar em Nuremberg dessa vez. E num outro momento que eu chego aqui na Alemanha, eu passo lá. Mas também é gostar de Nuremberg sabendo onde foi feito o baralho cigano, onde o Lenormand surgiu, pra chegar lá no local e a gente poder falar sobre ele. Então, por enquanto, eu estou aqui. Estou fazendo um jardim. E mais cedo eu fiz um vídeo no meu Facebook, um vídeo pra todo mundo, que foi na torre. Olha só, 19 e 20. Eu estava em Marie-en-Platts, que é uma praça onde tem uma catedral de Nossa Senhora, com uma torre imensa, que você sobe nessa torre e paga 3 euros pra poder ver a vista lá de cima. Igualzinho no Jogo da Esperança. Que quando a peça, que você está jogando o Jogo da Esperança, e a sua peça, ela cai na carta 19, você tem que pagar uma taxa pela bela vista que você apreciou. E ali eu mostrei pra galera o quê? A perspectiva é ampla, que o jardim nos dá, que a árvore nos dá a partir do alto. A gente perde um pouco os detalhes da unidade, mas a gente consegue perceber o conjunto. E tem umas entradas na torre que você pode olhar um pouco mais pra fora pra ver a paisagem. e depois você tem a parte interna da torre, onde você entra e ali você... Quando fecha a porta, vai ter um silêncio imenso. E tem um livro ali pra assistir a sua presença. Ali é a parte de introspecção da torre. Essas duas cartas foram muito presentes aqui. Eu vou tentar explorar esse jardim, que ele é muito grande. Muito, muito. Ele tem um rio aqui e tem uma parte do rio que o pessoal faz até surf nele. Eu não sei... Olha um corvo ali, Odin, falando aqui com a gente. Olha que legal. Os pássaros no jardim, né? Os pássaros no jardim foi o texto que inaugurou o meu blog, né? Porque foi como eu encontrei o Lenormand. Olha lá o corvão, ó. Será que é o Ragnar Losbrook que tá aqui? Bom, ele tava lá na Noruega, né? Ele tava lá. Agora aqui não... Aqui não. A cidade, ela tem muitas representações de Lenormand. Agora, as que se destacam são o jardim, a torre abundante, tudo quanto é prédio aqui tem a torre e o cavaleiro. Ah, e mais outra, o trevo, que ele tá inscrito em muitos prédios e igrejas. Então, essas quatro cartas, acho que elas são predominantes no ambiente, na... Vamos embora botar assim na... Se a gente pudesse transformar essa cidade num desenho, na iconografia de Munique, né? Essas quatro cartas de Lenormand, elas estão muito presentes devido à abundância de representações na arte que elas têm aqui pela... que elas têm aqui na cidade. Olha, aqui a gente tem outro aspecto do jardim, né? Que é o quê? A relação dele com a árvore. Vocês vão ver a árvore. A árvore tá aqui. Ela individualmente vai ser a árvore, mas ela também pode fazer parte do jardim. E onde é que você vai encontrar a árvore no jardim? A árvore no jardim você vai encontrar na vida que tá nele. Nas flores, na terra que vai fazer com que aquelas flores cresçam. E o jardim, ele vem ser... Se a gente for pegar as definições dele, a gente vai ver que é a natureza modificada pelo homem. Realmente o homem pega os elementos naturais e reconstrói eles a sua vontade, né? Proporcionando aquilo que ele quer. Então o jardim, ele vai ser um símbolo de ordem. De ordem social. Enquanto a própria árvore, ela vai ser um símbolo de uma ordem caótica, né? Que é a ordem natural. Se bem que a árvore, ela é muito certinha, né? A árvore vai sempre seguindo ciclos. Então ela tem... Olha, o pessoal passeando aqui, os passarinhos cantando. Outra coisa, ó. Pássaro com jardim pode dar uma ideia também muito boa de... De um concerto, de música, de gente conversando muito. Agora olha que interessante. Eu já passei jogando ali um jogo. Outra coisa bacana, que é o quê? Aqui eu tô vendo o aspecto lúdico do jardim. A criança é o jogo e o jardim também. O jardim é festa, a gente também é o jogo. Olha só, a diversão. A diversão coletiva. Enquanto a criança, ela fala de divertir-se, eu me divirto, eu gosto, tô feliz, tô brincando. O jardim, nós nos divertimos. Nós brincamos, nós jogamos. o buquê e a criança vai ser... A criança vai ser o eu. O buquê vai ser o eu pra você. E o jardim vai ser nós brincamos, nós para todos. Tem alguma coisa aqui embaixo, nessa descidinha? Ó. E o movimento não para. Aí percebam o seguinte, todo esse fluxo de pessoas que tá aqui, ele vai se alternando. Aquelas pessoas que estão sentadinhas ali, lendo o jornal, uma hora elas vão levantar por causa do horário delas. Olha a mãe que é criança ali embaixo. Que lindo aqui, hein? Então, apesar de ter sempre gente, existe um movimento constante que vai fazer com que essas pessoas estejam sempre sendo renovadas aqui dentro, né? Quando sai um, entra outro. Quando sai um, entra outro. Existe uma reposição. então o jardim, ele não é uma carta de falta. Ele é uma carta de abundância, de ter sempre, né? Tem aquele riozinho que tá ali na frente que é o que corta aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Nesse rio. Cada árvore linda. Olha isso. E ela, você vai ver, né? Olha, olha aqui, o Leonor manda na carta 5. Percebi isso, gente. Ela tá com a sua copa aberta, né? Captando a luz do sol e ao mesmo tempo, quanto mais ela abre a copa pra captar a luz do sol, mais sombra ela gera. Então, o que ela tá fazendo pra ela, tá automaticamente beneficiando outros. A árvore tem essa coisa do compartilhamento, né? Da sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, é o que? É a atitude, né? Que acaba, é responsável e que pensa no futuro, ou seja, que vai, é... que vai acontecer pra que ela permaneça e cause menos dano no ambiente e no outro. Então, existe uma tendência de preservação, de prolongamento, né? De renovação que essa árvore coloca. Quanto mais ela espalha a copa pra poder pegar a luz do sol e se alimentar e crescer, mais espaço ela dá pros pássaros morarem, mais folha eu vou jogar no chão pra poder adubar essa terra. Vai gerar sombra, é... o que vai proporcionar com que animais parem embaixo dela, comam e deixam seus crementos ali, alimentando a terra e chamando mais vida pra ali. Então, eles têm outro... é... dois elementos que juntos eles vão indicar muita prosperidade. Jardim e árvore, né? e árvore no seu fruto ela dá tanto fruto e vai dando tanto fruto nas suas épocas que se tiver uma família debaixo de uma... que tiver uma mangueira na casa de uma família essa família não consegue comer a mangueira todas as mangas da mangueira nem que ela dê pros seus vizinhos, parentes e amigos. Até dou esse exemplo porque lá em casa também era assim, né? E essa árvore tá aqui ao longo de tanto tempo ela deve ter décadas porque ela consegue se adequar às mudanças climáticas que aqui na Europa são sempre muito acentuadas, né? Agora a gente tá no verão eu tô de manga curta tá calorão e ela tá aqui bonita e vai esquentar mais ainda aí vai chegar um momento que vai esquentar tanto que vai começar tudo a pegar fogo e no outro momento vai tudo esfriar esfriar, esfriar a ponto de cair neve então, esses elementos naturais aqui, essas árvores elas estão tendo que lidar com os extremos portanto, elas têm essa grande capacidade de adaptação e quando a gente vê quem fala você tem um monte de gente assistindo, né? Vocês podem me dizer qual carta é aquela que representa os extremos? Muito calor muito frio é... o que que qual carta representaria pra vocês os extremos? é verdade, Neiva é isso mesmo Bernardo, é isso mesmo é a praça porque essa questão aí vem uma questão semântica, né? é... qual é o entendimento que nós chamamos da palavra jardim isso aqui não deixa de ser um jardim mas também é uma praça uma praça é um jardim só que a gente... o jardim ele é a parte pública do privado o jardim da casa, né? ela é a parte pública do privado então os seus convidados ficam no jardim mas não seremos montar na sua casa, né? agora isso aqui é o jardinzão nossa primeira proposta, né? coletivo todo mundo não tem privado aqui aqui é só público e aqui você vê a árvore também se formando a floresta, né? aqui eu já não tenho a ordem que eu tinha lá na frente aqui eu já não tenho tudo desenhadinho certinho, recortado aqui eu vou ter as árvores crescendo em todo momento de todas as formas deixa eu ver o que está escrito aqui ah, olha que legal ah... isso aqui significa preservar a natureza não sei o que é isso não importa mas aqui a natureza já cresce olha só como ela tem que crescer sempre mudando sempre se alterando cai uma árvore cresce outra vem uma planta toma o lugar da outra então essa é a natureza sempre em constante adaptação renovação e crescimento a sua maneira Ana Paula aqui no caso os extremos os jardins os caminhos eles podem até levar é... os caminhos eles levam a vários lados e esses lados eles podem chegar nos extremos mas quando a gente fala em extremos a gente está falando do limite e quem dá esse limite é a montanha repara que a montanha é o ponto mais alto da terra e quanto mais alto você vai mais árido ele fica mais frio ela fica então tudo tudo que tem a ver com com o extremismo né tem a ver com o limite tem a ver com o ponto que a gente não pode mais ir um pouquinho depois dele e quem fala desse ponto que não pode mais um pouquinho depois dele é a carta da montanha oi Ana Lúcia sua linda aqui está calorão calorão então a montanha quando ela se coloca com a árvore se nós partimos do princípio que a eu esperei o pessoal ouvir que eu estou com a cabeça de Brasil acho que eu vou ser assaltado então eu tenho que só andar quando tem gente perto se a montanha ela tem essa coisa desses extremos quer dizer quanto mais alta a montanha é mais arefeito fica o ar mais frio é mais gelo tem e ali a vida consegue ainda se colocar de alguma forma né então se eu tenho a montanha e a árvore juntos aqui eu tenho um grande potencial de resistência um enorme potencial de resistência é onde realmente eu vou superar todos os limites que eu puder eu vou aguentar tudo que eu pensei que eu aguentaria né e é interessante também perceber que a montanha com a árvore também pode falar o seguinte os limites a montanha definem a minha prosperidade no momento que eu respeito os meus limites que eu entendo os meus limites eu consigo prosperar agora os caminhos estão aqui entramos os três juntos aqui no parque aquela senhora foi pra lá o casal foi pra lá cada um escolheu um ponto e eu tô aqui ainda vendo pra onde eu vou agora reparem uma coisa pra gente poder entender os caminhos os caminhos são como se fossem uma série de artérias e veias do corpo humano né e as próprias ruas do lugar que a gente mora então se ó agora a gente chegar em uma encruzilhada eu tenho essa possibilidade e aquela possibilidade o caminho diversifica ele acaba se multiplicando mas eu não posso pegar tudo tem que escolher um lado vamos escolher esse lado daqui beleza eu escolhi tô andando esse lado então acabei de sair da encruzilhada eu fiz uma opção e tô continuando por ela conforme eu for andando esse caminho vai dar em outro caminho que vai dar em outro caminho e de repente eu posso estar no mesmo caminho que eu saí então esse caminho ele apresenta muitas possibilidades pra gente muitas escolhas que a gente pode fazer e em certos momentos ele pode afastar caminhos mesmo literalmente se tá com alguém essa pessoa se afastar pode ser amigo profissão caramba quatro mas conforme se nós continuarmos o movimento por essas estradas não é garantido mas existe a possibilidade de a gente se esbarrar de novo numa esquina né dessas escolhas essa aleatoriedade o caminho é muito isso essa aleatoriedade que vai vindo que você vai escolhendo vai pra cá pra cá pra lá pra lá e cada escolha que você faz te define um caminho que te leva a algum lugar e esse lugar essa paisagem ela te afeta o que acontece a partir desse caminho que você escolheu ele vai modificar o teu olhar e ele vai definir se você vai manter a sua direção ou se vai buscar uma outra direção né então daqui eu volto ou vou vou acho que a gente tem essa eu tô visualizando eu tô com o celular aqui na minha frente é que eu fico pensando toda hora que alguém pode vir e me levar mas só que eu tava ouvindo o comentário das pessoas aqui na rua e elas dizem que aqui é uma sede muito segura então vamos aproveitar essa segurança né aqui eu tenho uma estátua e uma estátua na verdade é o que? uma estátua ela tá representando algo ou alguém certo? e ela tá homenageando algo ou alguém portanto toda estátua ela vai ser um buquê e aqui olha que interessante o homem a carta 28 a gente entra nos jardins pegou os caminhos e deu no homem eu acho que nós vamos ver uma mulher lá fora também e eu não não me engano tô com isso na cabeça o buquê e o homem olha que barato gente quanta carta surgindo aqui o que é interessante fazer isso é o que? toda vez que a gente fala ah porque o Lenormand são as cartas do cotidiano ah a carta é do cotidiano é do dia a dia a gente fala isso mas não tem muita noção do que isso é porque a gente tá sempre olhando o baralho como baralho como carta você não sai desse olhar por mais que o seu discurso tu diga isso opa um esquilo que bonitinho e achando que era um mico olha ali um esquilinho olha que barato que rápido já vai ele é esse é outro aspecto da árvore agregadora de vida ela promove a vida é aí o que eu tava falando então a gente precisa ter esse olhar mais direcionado pra experiência imediata pra experiência direta isso aqui é um jardim eu tô dentro dele eu tô andando nos caminhos eu tô fazendo escolhas no momento que você vive isso conscientemente você tá vivendo a carta que você vai tá jogando e é o que eu falo nos cursos a gente tem que ver as cartas em tudo pra poder ver tudo nas cartas se você consegue fazer esse movimento você vai realmente é você vai realmente é fazer o que? interiorizar o conceito desse símbolo e a partir disso você vai compreendê-lo na sua plenitude porque você não vai ficar preso numa palavrinha chave que você acha que define ele palavra chave ela não é ela não é fim ela é meio né e esse meio ele brota as palavras chaves elas brotam de um de um centro né de um centro gerador que é o conceito quando eu falo de casa eu tô falando de família então quando você vê uma casa ah significa família significa proteção significa estabilidade significa gente que coisa pobre isso né não a família é a proteção vem porque a família ela é um elemento acolhedor é aquele que te nutre quando você tá vulnerável quando você é criança é a casa é onde você entra pra te proteger do frio do frio então essa essa proteção da casa ela ela se coloca como uma proteção afetiva como uma proteção física como uma proteção social inclusive né por isso que a gente precisa é ter sempre esse olhar mais cuidadoso e profundo pra poder interiorizar realmente o conceito de cada carta mamãe sua linda mãe dormi sim dormi sim e agora eu tô aqui na passeando pela cidade que é um arraso de cidade linda tudo aqui é muito grande é muito imenso caramba vou te contar sinceramente eu não sei nem por onde eu tô fazendo essa transmissão se é pelo meu grupo ou se é pela minha página do Lianor Mando com o Alexandre Lepletieiro ou se é pelo meu perfil ah mas não importa o foco dessa transmissão hoje daqui realmente é essa é falar das cartas olha o cavaleiro aqui duas vezes o cavaleiro pode ser tanto os rapazes de bicicleta quanto esse motorista nesse carro aquele que monta no seu veículo e ruma na sua direção né que tem essa diligência autonomia e esse movimento direcionado que vai de acordo com a própria vontade mesmo que essa vontade chegue de acordo com a de terceiros mas ela vai porque ela quer seguir terceiros o cavaleiro ele se subordina porque ele deseja não porque ele é sujeito a torres provavelmente quando a gente virar aqui essa esquina a gente vai ver mais umas torres eu acabei não explorando tanto o jardim de lá porque eu vou parar pra almoçar alguma coisa que eu vou ficar aqui na cidade até seis horas da tarde nesse momento são meio dia e meia então tem esse tempo todo pra estar aqui ainda deixa eu ver olha o cavaleiro ali olha a torre e se vocês virem essa pontinha daqui se eu não me engano é a torre que eu fui e que eu fiz o vídeo ainda há pouco está lá no meu perfil pessoal quem quiser pode ir lá ver eu falo um pouco sobre a torre foi um vídeo bem torre mesmo eu comecei a falar e eu calava porque eu estava assim sendo completamente engolido por toda aquela paisagem pitoresta que estava ali na minha frente eu queria testar um pouquinho mais porque o que acontece eu não tinha plano de ficar tanto tempo na cidade eu ficaria aqui só cinco horas de escala ontem aí eu me programei de pegar o metrô vir aqui dar uma voltinha no centro tipo uma horinha e meia duas horas no máximo e voltar pro aeroporto mas acabei perdendo o avião tive que dormir aqui e dei meu jeito pra dormir e agora eu estou passeando pela cidade toda senão eu teria estudado os pontos dela e tentaria falar assim com orientar vocês aqui no que vocês estão vendo com mais precisão mas eu estou tentando dar meu jeito né e se eu não consigo orientar na história da cidade a gente pega o Lenormand e tenta fazer uma leitura desse ambiente através das cartas só o cavaleiro ali ali na frente tem outro cavaleiro que é o Odeon aquela figura vitoriosa como é que eu vou dizer corajosa que está ali na frente protagonista todos os aspectos da carta 1 que é o cavaleiro e como não podia faltar né que a gente vai viver sem ó o cão uma estatuazinha do cão aqui ó deve ser pro pessoal beber né tem que ver onde é que eu vou comer aqui porque assim eu não estou a fim de gastar muito e as comidas aqui elas são meio esquisitas não são ruins não mas eu eu não gosto de comer muito tudo aqui tem vindo uma quantidade absurda pão donut sanduíche tudo é muito gigante doce tudo é muito grande e não vou também ficar comprando uma coisa que eu não vou comer né o ônibus para poder ver a cidade é o sightseeing né gente que cidade linda eu vou te falar foi assim uma uma fatalidade né morri numa grana bem pesada ontem é e estou apertado hoje porque eu fiquei com pouca grana também né não contava de ter que ficar esse tempo todo aqui é então não trouxe muito e já venho de uma outra viagem né mas mesmo com todas as limitações porra está sendo maravilhoso maravilhoso porque eu não imaginava de poder conhecer tanto daquela cidade de Munique então assim o o gasto foi uma coisa beleza tá lá depois eu tento dar meu jeito com ele mas isso que eu estou vivendo aqui tá valendo muito a pena cara muito muito a pena então é isso pessoal eu me empolguei falar só 5 minutinhos ou 10 já falei sei lá quanto tempo aqui deixa um beijo pra vocês espero que vocês tenham aproveitado esse momento que a gente conversou essa aulinha que me deu inspiração pra pra poder dar pra vocês é o que a minha proposta com o meu trabalho não quer substituir aquilo que alguém sabe pela forma como eu penso mas é agregar e mais do que ensinar pra vocês o que uma carta significa é tentar melhorar ampliar o olhar de vocês sobre o símbolo é tentar criar uma relação melhor mais profunda mais fluida né tirando o engessamento de todos os maneirismos que tem com o nosso estudo com os livros que dão sempre assim uma orientação muito limitante né que já é uma característica da própria cartomancia em si isso não é um problema dos autores em si não é da própria cartomancia só que a gente tá vivendo outras épocas a gente tem que criar novos paradigmas né se não se não for desconstruir os anteriores se eles servirem pra alguém que eles se mantenham mas vamos fazer novos vamos agregar eu vou fazer uma palestra no dia 2 de junho no encontro internacional de cartomancia que vai acontecer em Portugal sobre a carta do navio que essa essa viagem daqui viaja pra Noruega e essa daqui vão ser uma base muito forte pra mim pra minha inspiração nessa palestra que vai ter lá tá bom gente olha um beijo pra quem obrigado pela audiência mamãe eu te amo em agosto eu tô aí tá bom enquanto chegar em Portugal você atende esse whatsapp aí que aí eu ligo a câmera pra te bater um papo te amo tchau pessoal beijo pra vocês tchau 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 tchau